Eu vou transformar todos os mobs de Minecraft em super-heróis, começando pela aranha. E o super-herói que eu vou fazer é o Homem-Aranha, né? Meio óbvio. Então já vou começar puxando essa cabeça lá pra cima, e aí eu vou esticar aqui pra fazer o tronco do Homem-Aranha. Essa parte de trás não precisa, porque o Homem-Aranha é um ser humano e o ser humano não tem isso. E agora eu vou apagar algumas patinhas, porque o ser humano só tem dois braços e duas pernas. Agora é só fazer as pernas. É só encaixar aqui. E eu vou diminuir um pouco esse tamanho dessa cabeça, porque essa cabeça tá gigante. Pronto, agora que a gente terminou aqui o formato do Homem-Aranha, vamos pintar ele. Primeiro eu vou pintar tudo de vermelho. Primeiro eu vou pintar a calça dele aqui, que tem uns detalhes de azul. E agora vamos tentar fazer a aranha do peito dele. Tá, esse foi o máximo que eu consegui chegar perto de uma aranha. Acho que assim tá bom. E agora a coisa mais importante, que é a máscara dele. E a máscara dele eu vou fazer assim. E finalizamos o nosso primeiro mob que virou super-herói, que é a aranha Homem-Aranha. Depois de muito tempo, esse é o nosso Homem-Aranha. É... Ele ficou um pouco assim, um pouquinho bugado. As patas ficaram tipo do outro lado do meu. Ficou muito estranho. Olha essa cabeça! Meu Deus, isso é muito estranho, cara. Ficou muito quebrado essa Homem-Aranha. Talvez eu tenha alguma solução, mas sei lá, cara. Tá engraçado assim. Eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Se Homem-Aranha tivesse Minecraft, seria assim, ó. Será que ele escala as coisas também, ó? Vou colocar aqui na parede da árvore. Ah, tá escalando assim, ó. Tá na parede da árvore grudada aqui, ó. Olha isso, até pulou. E esse só foi o primeiro de vários outros super-heróis que eu vou fazer aqui no Minecraft. E no final do vídeo, vamos ter uma surpresa. O próximo mob que eu vou editar é o esqueleto. E eu vou transformar ele, obviamente, no arqueiro verde, né? Porque vocês sabem, o esqueleto solta flecha. Então, ele tem que ser um super-herói que solta flecha também. Cara, olha que bizarro. Eu descobri que o esqueleto tem uma camada a mais na cabeça vazia, sem nada. Será que a Mojão queria adicionar alguma coisa aqui e não adicionou nada? Estranho, hein? Estranho. Então, vamos começar a editar. Cara, o esqueleto, ele já tem um formato de um humano. Ele só é um pouco magro porque é só os ossos. Então, é só a gente sair esticando algumas partes do corpo dele. Pronto, agora eu já estiquei aqui, transformei ele basicamente num Steve com a skin de esqueleto. Agora, é só pintar tudo isso. Primeiro, eu vou fazer as botas dele. Depois, a gente faz a calça. Agora, vamos começar a fazer a parte de cima dele, começando pelo cinto. Agora, vamos pintar a roupa dele. Adicionar alguns detalhes. E é óbvio que eu não posso esquecer o lugar onde ele vai guardar as flechas, né? Então, começa aqui. E aqui atrás vai ter meio que a bolsa pra ele guardar as flechas dele. Fiz a bolsa de flechas dele. Agora, eu vou terminar de colocar o cinto aqui pra fingir que tem alguma coisa segurando essa bolsa. E agora, só falta fazer as flechas. Pronto, já fiz uma flecha. Agora, é só sair duplicando ela e encher toda essa bolsa de flechas. Agora, a gente vai pintar os braços, pintar a pele dele. E pronto, agora só volta essa cabeça aqui. Porque tá uma cabeça de esqueleto. E pronto, finalizei o meu esqueleto arqueiro. Vamos ver como vai ficar no Minecraft. No final, nosso arqueiro ficou assim. Olha que legal, cara. Nem parece que é o esqueleto. Cara, olha esse arqueo flecha. Encaixou certinho aqui com a temática dele. Vou colocar no modo survival. Olha que louco, cara. E é realmente, o esqueleto do Minecraft é igual o arqueiro verde. E o cara não erra nenhuma flecha. Na real, esse esqueleto tá errando bastante. Mas, cara, tem uma versão do Minecraft que o esqueleto é muito roubado. Aqui tá de boas. Nessa versão aqui, nas últimas versões, o esqueleto não tá tão... Ele acabou de me acertar por trás da grama, cara. Esse esqueleto atira de trás, atira de frente. Ele é muito OP. Pra finalizar, vou fazer um teste. Será que dá pra fazer uma batalha entre aranha e arqueiro verde? Homem-aranha versus arqueiro verde. Opa! Opa! Foi! Aranha tá atacando o esqueleto. Será que quem vai ganhar? Arqueiro verde ou Homem-aranha? Arqueiro verde ou Homem-aranha? Meu Deus! Arqueiro verde ganhou. Arqueiro verde ganhou! Oh, peraí. Sai fora, sai fora. Sai fora, arqueiro verde. Sai fora. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Próximo modo que eu quero transformar é o zumbi. E eu vou deixar esse zumbi bonzinho. Porque ele vai virar o Capitão América. Então, vamos começar. Eu não vou precisar mudar o formato de nada aqui no zumbi. Porque o Capitão América tem um formato de humano. E o zumbi, ele é um humano que virou um zumbi. Então, eu só vou precisar pintar aqui e adicionar depois alguns detalhes. Vou começar primeiro pelo braço. E agora eu vou pintar as pernas. Agora eu vou fazer o corpo dele. Vou colocar o cinto. E agora eu vou fazer a estrela que tem no peito dele. Eu vou fazer uma estrela igual a estrela que tem na skin do Levi. Ficou legalzinho até. E pronto. Agora só falta a cabeça. Porque virou um zumbi América aqui. Eu não quero não. Eu quero o Capitão América. Cadê a cabeça dele? Vou fazer os olhos. Cara, tá ficando um pouco engraçado aqui esse Capitão América. Agora eu vou fazer uma camada secundária pra essa máscara dele ficar um pouco mais realista aqui. Um pouco mais 3D. Agora a gente vai precisar ver como vai ficar isso daqui no Minecraft. E esse foi o resultado do Minecraft. É o Capitão América zumbi. É, eu esqueci esse detalhe. Que o braço dele vai ficar estendido como se ele fosse zumbi. Mas, cara, ficou muito legal aqui no Minecraft. Olha que louco. Legal que agora eu posso colocar vários Capitãs Américas pra proteger a vila, né? Olha lá, olha eles protegendo a vila aí, ó. Olha eles protegendo os villagers. É, na real, o Capitão América. Você tá batendo no village? O que é isso, Capitão América? Você tá maluco? Ah, eu esqueci de mostrar também. Tem um zumbi bebê. É o Capitão Ameriquinha. Olha isso, que fofo. Arqueiro Verde e Capitão América juntos. Olha que maluquice. Nossa, tá uma doideira esse mundo, hein? Próximo mob que eu quero fazer é a galinha. Cara, eu fiquei pensando bastante no que que eu posso fazer a galinha virar. E aí, observando, cara, eu percebi que a galinha é um mob pequeno. E qual é o super-herói que também é pequeno? O Homem-Formiga, sim. Eu vou tentar transformar uma galinha no Homem-Formiga. Vai ser muito difícil, cara, porque eu não faço a mínima ideia de como eu vou começar a fazer isso. Então, vamos lá. A única coisa que eu acho que eu não vou usar nessa galinha é o bico e essa parte aqui de baixo. E essa é a galinha sem o bico. Caraca, muito assustador. Primeiro, vamos modelar o tamanho da cabeça aqui do Homem-Formiga. Acho que esse tamanho tá bom. Caraca, olha que estranho. Eu sei que tranquilos porque eu também vou arrumar o corpo, né? Isso aqui tá parecendo um tanque de guerra. O que que é isso? Agora vamos fazer a mão do nosso Homem-Formiga galinha. E agora a perna. Meu Deus, a perna da galinha é gigantesca. Então vamos diminuir isso daqui. Pronto, transformei a formiga em mais ou menos um humano. Agora é só pintar pra parecer o Homem-Formiga. Primeiro eu vou pintar da cor que o Homem-Formiga mais tem, que é vermelho. E aí depois eu vou adicionando os detalhes. Agora é só ir fazendo os detalhes. Primeiro da perna. A gente tem uns detalhes cinza robótico aqui. Vamos tentar refazer aqui na perna. Agora só falta fazer a cabeça. E no final de tudo ficou assim. É, tomara que dê certo isso daqui em Minecraft. Eu não faço a mínima ideia se vai dar certo ou não. Finalizamos aqui o nosso Homem-Formiga galinha. Vamos ver se vai funcionar. Vamos colocar a galinha aqui. E funcionou. E ele tá muito pequeno. Olha isso. Pequenininhozinho. Cara, ele tá tão pequeno que as animações bugaram. Ele não tá... Ele tá travado. Olha isso. Olha isso. Que bizarro, cara. É muito pequenininho. O Homem-Formigazinha. Tirei a sombra dos mobs e agora ficou melhor. Olha que da hora, cara. Olha que doido. É muito pequeno. Agora, pra finalizar, vamos fazer um teste. Será que essa galinha realmente... Será que vai fazer um filhote de galinha? O que vai sair, cara? Será que vai vir uma... Nossa! Olha o filhote de galinha, cara. Pequenininhoinho. Olha isso. Não dá nem pra ver direito. Olha os filhotes. Muito pequenininho, cara. Agora, chegou a hora dele. O Iron Golem. E qual é o super-herói que mais se encaixa com o Iron Golem? Sim, ele. O Hulk. Então, já vamos começar esticando esse Iron Golem aqui. Pra deixar ele ainda mais musculoso. Eu vou tentar mudar esse peitoral aqui. E transformar ele numa barriga tanquinho. Esse vai ser o Iron Golem mais poderoso de todos os tempos. Tá, acho que já tá bom. Vamos pintar tudo isso? Porque o Iron Golem não tem muita diferença do Hulk, não. Então, já vamos tacar a cor verde aqui. Que nem maluco. Primeira coisa que eu vou fazer é o shorts dele, né? Porque a gente pode deixar o Hulk sem shorts, não. Vou adicionar agora uns efeitos de cores aqui. Pra deixar mais detalhado esse Hulk. Pronto. Agora só falta a cabeça. Primeiro eu vou fazer a boca. Eu vou fazer a boca dele aberta. Como se eu estivesse bem bravo. Depois de pintar aqui, finalizamos o nosso Hulk Iron Golem. Olha que da hora. E esse aqui é o nosso Hulk. Olha que bonitão que ele ficou, cara. Será que ele é forte? Será que ele é forte? Vamos bater uma vez aqui nele. É, ele não vai me atacar, né? Porque ele é amigável. Ele é o Hulk. O Hulk não vai atacar porque ele sabe que não só é uma ameaça. Mas se tiver uma ameaça na vila, tipo um Capitão América, será que ele vai atacar? Ele vai atacar o Capitão América. Porque o Hulk, ele... Ele não gosta do Capitão América, galera. Foi revelado aqui, galera. Tem informações. Não, é lógico, né? Porque a gente alterou a skin do zumbi do Capitão América. Então o Hulk, ele vai meio que querer atacar o Capitão América pra proteger os zumbis. Porque o Capitão América também vai querer atacar os villagers. Tá uma confusão, cara. O herói virou vilão, o vilão virou herói. Tá uma doideira. Chegou o gran finale. Ali, eu vou transformar o Warden em um super-horói... Não, galera. Em um super vilão. E que super vilão pode ser tão forte quanto um Warden? Ele mesmo. O Thanos. Então já vamos começar essa edição, porque esse mob aqui vai ser muito da hora. Primeiro eu vou alterar aqui o tamanho do braço, porque o braço do Thanos não é maior que o corpo dele. Vou também arrumar as pernas aqui. Vou tirar isso daqui, porque o Thanos não tem nenhum chifre. E vou deixar essa cabeça quadrada, porque a cabeça do Warden é retangular. E pronto, a base tá feita. Agora é só pintar tudo pra ficar parecido com o Thanos. A cor base do Thanos é roxa, então eu vou pintar tudo de roxo. Primeiro vamos pintar as pernas dele, começando pelas botas. Calça feita, agora vamos pra camisa dele. Pronto, agora é só fazer o rosto dele. Depois adicionar uns detalhes aqui no rosto dele. E tá lá, galera. Tá pronto o nosso Thanos. Olha que louco. Olha essa malopla, cara. Muito legal. Ele tá só com uma joia do infinito, porque eu não quero deixar ele muito apelão, não. E agora vamos ver ele no Minecraft. E agora vamos ver esse Thanos no Minecraft. Eu vou colocar ele perto do Hulk, porque eu quero saber o que vai acontecer. Coloquei. Coloquei. E agora vamos ver a luta de Hulk versus Thanos. É... Galera, eu não sei vocês, mas isso daqui foi um baita de um spoiler. Mas, cara, faz tempo que Vingadores saiu, então todo mundo deve saber a resposta da luta entre Thanos e Hulk. Quantos Hulk será que serão necessários pra derrotar um Thanos no Minecraft? Agora eu coloquei muitos Hulks. Olha isso. Será que eles vão derrotar o Thanos? Nossa, o Thanos já levou um. Meu Deus do céu. Tá difícil. Tá difícil, cara. Não dá, cara. Que que é isso? Eu vou ter que colocar mais Hulk. Mais Hulk. Mais Hulk. Coloquei mais Hulks e vamos ver se agora vai ser bastante pra... Derrotou. Derrotou o Thanos. Cara, mais de 10 Hulks aqui pra derrotar um Thanos apenas. Mas, galera, esses foram os mobs aqui que a gente fez. Ó, tem a formiga. Tem a formiga não. A galinha, o homem-formiga. Tem um esqueleto aqui. Arqueiro verde. Tem aranha, o homem-aranha. Cara, tem um monte de mob. Comenta aí qual foi o super-herói que virou o mob favorito aqui da nossa lista. E comenta aí se vocês fizeram a parte 2. Quais outros super-heróis que vocês querem ver aqui no vídeo. Então foi isso. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like no seu canal. A gente vai indo até a próxima. E tchau! E tchau! E tchau!